E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, não sei se vocês lembram aqui no canal mas eu acho que foi em dezembro do ano passado, último mês do ano passado eu postei um vídeo aqui no canal, eu fiz um vídeo, tive a ideia, uma ideia que já vinha lá de trás só que eu não sabia como executar, que era rampar o mapa inteiro do GTA V e eu consegui, como eu disse, eu postei o vídeo aqui no canal, esse vídeo está com 1.400.000 visualizações rampando o mapa inteiro lógico, para isso teve que ser adaptado algumas coisas, eu tive que modificar o carro, tive que aumentar a velocidade do carro para alcançar esse êxito nesse objetivo e um gringo aqui fez um vídeo parecido com o meu, só que ele não usou, não alterou a velocidade do veículo mas ele fez um vídeo se algum carro, se é possível algum carro rampar o Mar Alamo mano, e esse cara, as edições que ele faz no editor da Rockstar é simplesmente incrível eu ia fazer, eu ia gravar, eu ia montar a rampa e tal, eu ia tentar rampar, fazer um vídeo parecido do dele mas do meu jeito né, gravando ali, eu mesmo comentando, dirigindo, sem essas edições do editor da Rockstar mas o vídeo dele está tão louco, mano, está tão da hora, ficou tão legal assim ele é o primeiro que eu já vi dele aqui no canal, ele é muito bom nisso então a gente vai assistir dele, beleza? o vídeo original está na descrição, o canal também e achei que mods para quem precisa de dinheiro e level no GTA V está vindo um DLC aí, se prepara, faça a caixa para que você possa gastar com tudo que vier, beleza? então, vamos dar o play, como eu disse para vocês, esse vídeo aqui está sensacional, olha só ele é muito, ele é muito bom, velho, nisso aí, olha, olha as animações, olha tá ligado? então o objetivo dele é rampar o Mar Alamo, né? que é pequeno para eu, eu rampei o mapa do GTA V, velho eu rampei o mapa do GTA V, foi incrível, foi incrível ó, então, seguinte, ele vai tentar, é, primeiro, com uma bicicleta para saber se a bicicleta consegue rampar parece que não, mas é um pouquinho, como é que eu posso dizer? é um pouco distante, né, mano? de nada você rampou o mapa do GTA V? caraca, mentira, dá uma olhada aí que tem o vídeo olha lá, é muito bom, velho você que está vendo esses vídeos, você vai se apaixonar por esse canal você vai se apaixonar, você vai lá, muito bom você curte ainda ver vídeo de GTA, né? não sei se você curte ainda ó é, a bicicleta, obviamente, não não iria rampar mano, ele fez um vídeo legal também que foi o... ele fez nesse estilo aí nesse estilinho aí é... olha só, velho bababababa babababa ele fez o... se o míssil é mais rápido que um carro ficou muito bom, nesse estilo eu já cheguei a fazer o vídeo aqui no canal eu tenho que voltar a fazer os testes, mano essa rampa mano, essa rampa que ele fez aí, cara ficou muito louca, mano olha lá, onde? não foi não chegou nem no... ih, o tubarão, o tubarão cara, onde esse cara arrumou esse tubarão, ué? caraca ó, o Trevor é o... é o... é o cientista, olha lá o ócleo dele, ó ele é o cara que bola os testes no... 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 no vídeo dele olha lá, ele... vai pegar outro... ator, olha lá é muito louco, cara é muito louco, sério ah lá, ele vai pegar outro... dublê é dublê que chama? não sei ah lá o cara morreu, então vai ter que ir outro louco, mano vamos ver qual moto se vai ser BF4... BF400 vamos ver vamos ver vamos ver será que é a moto? ah galera eu vou tentar fazer esse vídeo de rampar o mapa inteiro com uma moto sem glitch, tá? porque se você fazer aquele glitchzinho de voar, ela... ela chega, né? qualquer moto qualquer moto eu vejo se eu faço rampando o mapa inteirinho faltando disposição, velho não rampou ele tá vivo, cara? ou ele vai ter que pegar outro outro boneco? ah lá já era morreu o cara vai pegar outro muito louco, né, velho ih, pegou o cachaça pegou o cachaceiro olha lá mano é muito bom, velho é muito bom os vídeos dele, velho é muito bom encontrou o carro dele cachaçadão o cara, velho será que esse carro vai? é só o pó, o carro, velho ó, maluco vai o louco é aquele gole, velho que diabo é isso, velho tem uns caras que manjam mexendo nesse editor da Rockstar que é... eu fico impressionado ih, deu pau deu pau no carro, velho mano, que vídeo louco, velho é que pra fazer isso aí, galera dá muito trampo, cara tipo, pra ter um canal esse aí, você não tem que ter uma frequência baixa de vídeo é dois vídeos por semana é tipo no Game Games Edu Game Edu é ditadão o vídeo dele seria que ele não posta todo dia porque não dá, velho eu acho que é dois por semana ele arrumou o carro morreu, velho oh meu deus vamos, vamos 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 o búfalão, o búfalão, o búfalão vamos ver vamos ver vamos ver se o búfalão vai Não vai rampar A rampa ficou muito louca, mano Essa rampa aí, ó, que ele fez E é diferente a rampa Que você faz no... Foi longe, hein, mano Nossa, vai chegar Caraca, parece que não, mas o Marlam É... É o carro do Franklin, velho Era o carro do Franklin, mano Caraca, moleque Você viu que tem umas voazinhas tudo, mano O cara manja muito, velho Pelo menos o cara tá vivo Oh, o foguetinho, foguetinho, sai do foguetinho Vai Acho que o foguete vai, hein Oh, meu Deus Se ele tivesse Ih, vai, vai conseguir, vai conseguir Here we come Vai conseguir, vai conseguir Caraca, mano, é difícil pular, velho Caraca, é difícil Eu achei que o carro ia pular Eu achei que o... O carro das turbininhas ia pular Bom Eu tive a ideia aqui Eu vou regravar esse vídeo Só que eu vou fazer de lá Do... Da outra ponta Na outra ponta, tá ligado Tá viva lá Nossa, vai ser atropelado Vai ser atropelado Não, não, não Ah, não pode usar Não pode usar, não pode usar Ai, meu Deus do céu Tá morto, cara Caralho, mano Ele vai matar o cara Ah, não Fui pegar o... Eu tô achando que aqui... Ih, rapaz Tá com cara de dublê mesmo Esse maluco aí Mano É muito louco esse vídeo, cara Ficou muito louco, né Tipo assim Dá até vergonha de regravar Porque... Tá ligado, né, mano Não vai ter toda essa... Essa edição que ele fez aí, não, mano Como eu disse Pra fazer isso aí Tem que dar muito trabalho Dá muito trabalho, né Vamos ver o roqueirão O roqueirão agora, hein Caraca Vai Tá com um cara que vai rampar Ih, ih, ih Ó, o cara tá vivo Caraca, muito bom, velho Nesse vídeo Ih, 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 ih Ih, ih, ih Oh, shit Mano, como que o cara faz essas paradas, velho Mano, eu mexo com mod pra caramba Mas... Velho, dá às vezes Dá dor de cabeça De fazer aqui Porque crasha, buga Não funciona Mano É muito bom, cara Muito bom ele, velho Eu vi só o início do vídeo E o final, tá, gado Não vi esse meio aí Os caras morrendo e tal Esse aí tá com um cara que vai rampar Tá com um cara que vai rampar, hein Vai Nossa Não tem carro que rampar isso aí, não O músculo tá vivo ainda Que que o Trevor vai fazer no carro Vai equipar o carro Ele vai equipar o carro Olha lá, olha lá, olha lá Ele vai equipar o carro, velho O cara é um monstro, velho É um monstro, velho Na moral, ele é um monstro Os macacos que que foi furtunado, olha lá Tá furtunado o carro Vamos ver, vamos ver agora Caraca, o carro tá bolado, nego Duzentos anos por hora Vai Rampou, velho Caraca É muito bom esse vídeo, velho Só tô do início ao fim falando que é bom Caraca, muito louco, velho Muito, 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 muito foda Muito foda, muito foda Muito O cara tá vivo, cachaça Bom, como vocês podem ver aí, galera Um canal sensacional Não é BR É um canal que, volta e meia Ele faz alguns vídeos bem da hora Bem produzidos no GTA V O vídeo dele tá com quase as views que o meu Se eu não me engano Acho que tá com 1.400, se eu não me engano Ah, e é isso aí Se gostou, clica no gostei Compartilha, se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima E fui Como eu disse Calma Eu vou tentar reproduzir esse vídeo Não do jeito que ele fez, né Com essas edições Do meu jeito, tá Eu tentando rampar Só que Ele fez Cortando no meio Vou fazer de ponta a ponta Beleza? Já que eu fiz o mapa inteiro Então, bora Fui!